E eu falei também ontem do Anki, lembra do Anki? Eu falei que tem duas formas sensacionais de você fazer a revisão dos estudos. Essa forma que, modestamente, eu ensino pra vocês, que eu acho que é a melhor forma possível, e o Anki. E o Anki, a forma de revisar do Anki, é um milhão de vezes melhor do que a forma que eu ensino pra vocês. O que eu ensino é muito bom, sobretudo porque ninguém faz, quase ninguém faz. Então, se alguém praticar aquilo que eu ensino, em termos de revisão de estudos, isso vai revolucionar a sua aprendizagem, ok? Mas, a revisão que você pode fazer utilizando o Anki, ah, meu amigo, aí me deixa no chinelo, tá bom? Me deixa no chinelo, porque a revisão do Anki, assim, é um milhão de vezes melhor, um milhão de vezes mais eficaz, porque ela vai criar um algoritmo a partir do seu estilo de... a partir da sua forma mesmo de aprender cada um daqueles conteúdos específicos que você colocou lá nos flashcards do Anki, tá bom? Então, se você não sabe o que é o Anki e não tá entendendo nada do que eu tô falando, assista a aula de ontem, a live de ontem, porque lá tem a explicação a respeito do Anki, combinado? Muito bem, nos dias anteriores eu falei que a aprendizagem está nas pontas, que é bom que a gente tenha um período de estudos de no máximo uma hora e trinta, divididos, dividido em intervalos, o melhor horário pra você estudar entre as nove e as treze horas da manhã, e depois, no fim da tarde, depois das dezessete horas até as vinte e uma horas, esse é o horário que os experts, que os melhores do mundo estudam e aperfeiçoam a sua prática, a Renata conhece o Anki, né? O Anki é ótimo, então se você usar o Anki num nível avançado, a sua aprendizagem também vai ser muito avançada, né? Eu já falei pra vocês aqui ontem que tem dias que meus filhos fazem dois mil, dois mil e quinhentos cartões do Anki, tá? Se não fizer, fica de castigo. Aqui, ó, a filha tá rindo aqui, ó, é brincadeira. Que, na verdade, eles começaram a usar o Anki espontaneamente, tá? Então, depois eu falei que as quatorze horas e cinquenta e cinco minutos é o pior horário pra você estudar, porque é o horário em que nós estamos, é o momento de maior improdutividade, né? De mais baixo rendimento, de menor rendimento possível pro ser humano. Então, em geral, isso é uma pesquisa feita com muitas pessoas, pode ser que haja algumas pessoas que sejam exceções, mas, na verdade, esse é o ponto mais baixo. Falei da... dei aquela dica do neptino, né? Naputino, que é o caputino com o nepe, que é o cochilo. Então, se você vai tirar um cochilo, e é bom que você tire um cochilo ou dois cochilos de vinte minutos durante a tarde, por exemplo, você toma o café antes de tirar o cochilo, porque o café só vai começar a fazer efeito no fim do cochilo. Então, quando você acorda, você acorda mais espilhado, tá? Então, falei daquele exemplo do... pra justificar o cochilo, né? Eu falei do exemplo da NASA, que eles descobriram que os pilotos que fazem dois cochilos de vinte minutos ao longo do dia, eles aumentam a sua... o seu momento de resposta, né? Em trinta e quatro por cento. Seu tempo de reação melhora em trinta e quatro por cento. E a sua capacidade de ficar alerta dobra, tá? Então, melhora em praticamente cem por cento a sua prontidão, caso eles façam pelo menos dois cochilos de vinte minutos por dia. Então, é... Tudo isso, a questão do cochilo, desse exemplo da NASA, o exemplo dos médicos que eu falei, lembra disso? Dos médicos? Eu falei do médico que... Dos médicos que pesquisaram noventa mil cirurgias e perceberam que às nove horas da manhã, o número de erros praticados por anestesistas era na casa, na taxa de um por cento. Os erros que aconteciam no período da tarde estavam na casa dos 4,2%. Quatro vezes, né? Quatrocentos por cento a mais de erro. Então, muita coisa. Tudo isso pra falar do horário, tá? E pra fazer com que a sua aprendizagem, ela fique mais profunda. Então, como eu acabei de falar, aprendizagem superficial, ela é uma aprendizagem rápida e efêmera. Você aprende rápido e esquece rápido. Então, não é isso que ninguém quer, tá? Isso ninguém quer. Isso, infelizmente, é a maioria das pessoas. Essa estratégia é a estratégia mais utilizada pelas pessoas no ensino médio, pelos jovens, adolescentes no ensino médio e na faculdade. Mas depois pra vida, cara. Você chegar pra vida depois sem saber nada, aí lascou. Aí lascou. Marcelo, seja bem-vindo. Então, no campo oposto da aprendizagem superficial, rápida e efêmera, que você também esquece rápido, você tem a aprendizagem profunda. E a aprendizagem profunda, como que ela é? Ela é uma aprendizagem lenta. Ela é uma aprendizagem lenta, gradual, mas ela é permanente. Ela é mais duradoura. Você aprende mais devagar e não esquece, tá? Ou, na pior das hipóteses, se for esquecer, vai esquecer mais devagar, tá? O que é muito bom, dependendo do tipo de prova, de avaliação que você vai precisar fazer, tá? Então, olha lá, aprendizagem superficial, rápida, efêmera, aprende rápido e esquece rápido. Vai ser muito pouco utilizada na vida. Agora, a aprendizagem profunda, ela é lenta, ela é gradual, e você vai aprender devagar e vai demorar muito pra esquecer. Olá, Reginaldo. Então, o Reginaldo já é nosso aluno, né? Seja bem-vindo, Reginaldo. Seja bem-vindo. Reginaldo, você fez o DASH? Fala depois pra gente sobre o DASH, se você gostou. Então, a aprendizagem profunda, na verdade, o que é? O que é a aprendizagem profunda? É um processo de memorização profunda. Então, eu tenho uma sequência de vídeos, chamada... chamada Leis Universais da Aprendizagem Humana. Leis Universais da Aprendizagem Humana. Está aqui no IGTV também. Então, nesses meus vídeos sobre as Leis Universais da Aprendizagem, são vídeos que estão muito... modéstia à parte, mas eles estão muito bem feitos. E ele não é exatamente pra... digamos assim, eles não são tão práticos, mas eles são uma aula sobre memória, sobre... são aulas teóricas, são aspectos teóricos, são 24 ou 26 aspectos teóricos a respeito da aprendizagem humana, a respeito da memorização, do processo de memorização do ser humano. Então, aprender, gente, não tem jeito. Você pode achar ruim, muitos professores aqui vão achar ruim também, se tiver algum professor, que eu vou falar, mas aprender é memorizar. Aprender é memorizar. Aprender é um processo neurológico de fixação nos seus neurônios, nas suas conexões sinápticas, de algum tipo de informação que você tirou do mundo. Ou então, de algum tipo de habilidade que você adquiriu treinando essa habilidade. E pode ser uma habilidade esportiva, pode ser uma habilidade artística. Então, não existe um gênio do xadrez que virou gênio do xadrez depois de jogar 10 mil horas de futebol. Não. O cara que jogou 10 mil horas de futebol, ele vai ser bom no futebol. Percebe? O cara que jogou 10 mil horas de xadrez, ele vai ser bom no xadrez. Então, não existe o cara que tocou 10 mil horas de violão e ficou bom no piano. Tocou 10 mil horas de violão e ficou bom no futebol. Não existe isso. O cara só fica bom naquilo que ele treina. E ele treina pra quê? Pra melhorar a sua memória. A sua memória, a memória dos dedos, a sua articulação. Então, se você esquecer como coloca o dedo no violão, você não vai tocar. Se você esquecer as palavras que você precisa, se eu esquecer as palavras que eu preciso pra falar com vocês agora, agora, eu não vou falar. Eu não vou conseguir ensinar. Tá? Então, lá, ser brito, eu só consigo aprender escrevendo. Demora mais. Mas, só consigo aprender assim. De repente, poderia mudar a técnica. Mas, tá bom. Se você sabe que assim funciona com você, tudo bem. Né? Que você entrou agora, brito. Mas, o que eu costumo dizer é o seguinte. O que eu costumo dizer, não, está dito no começo dessa aula, é que a aprendizagem profunda, ela é mais lenta. Ela é mais gradual. Tá? Então, tudo bem. Né? A gente tem que acabar com essa história de que a gente tem que aprender rápido. Tá? Porque o que a gente aprende rápido, a gente esquece rápido. Então, se você quer aprender pra vida, você vai demorar um pouco mais. Tá? Eu estava tirando aqui, em 2014, eu comecei a tirar uma música muito difícil no violão. Tem até um pedacinho dela num destaque aí. Né? Eu estava sabendo dessa música de cora. Né? Chama-se Entre Duas Águas, do Paco de Lucinha. Eu estava tirando aqui. Eu estava tocando inteirinha, mas era muito rápida. Então, eu não consigo tocar na velocidade do Paco de Lucinha, né? Que é um grande violonista espanhol do Flamenco que morreu em 2014. E foi em 2014 que eu comecei a tirar essa música. Decorei essa música inteirinha. Oito páginas de partitura. Mas demorei. Demorei. E depois eu parei de tocar. Depois eu parei de tocar. Fui esquecendo. Alguma coisa eu lembro. Tá? Mas pra tocar exatamente como eu tocava em 2014, eu vou ter que, de novo, ter que, de novo, reler a partitura, né? Com detalhes, pra... Porque a memória vai falhando. Tá? Mas eu sei... 80% da música eu consigo tocar ainda. Tá? Mas por quê? Porque eu fui aprendendo devagarzinho. E uma coisa ou outra, eu vou ter que... Pra corrigir, pra corrigir, pra tocar certinho de novo, eu vou ter que voltar na partitura com bastante atenção, com bastante... Demora, tá? Sem pressa. Sem pressa. Com pressa você não aprende muita coisa. Tá bom? Então, pra você dar profundidade à sua aprendizagem, pra você dar profundidade à sua memória, eu costumo falar que memória e aprendizagem é quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa. São palavras diferentes pra designar coisas diferentes, mas a grande maioria dos professores, dos pedagogos hoje, eles têm ojeriza de falar assim, ah, é ruim memorizar. Nós temos que aprender habilidades e competências. Eu li um artigo hoje falando sobre isso, né? Temos que aprender habilidades e competências. Meu amigo, pra você aprender qualquer habilidade, qualquer competência, você vai ter que memorizar essas habilidades, vai ter que memorizar essas competências. Então, nós temos um certo preconceito com a memória, tá? E, na verdade, aprender a memorizar. Tá? Aprender a memorizar. Quando eu toco uma música no violão, eu tenho que lembrar os acordes, eu tenho que lembrar o ritmo, eu tenho que lembrar a letra, né? Eu tenho que lembrar o compasso, eu tenho que lembrar tudo. Se eu esquecer a letra, eu errei a música. Se eu esquecer o acorde, eu errei a música. Se eu esquecer o ritmo, né, o compasso, eu errei a música, né? Então, qualquer coisa que a gente faz hoje é em função da nossa memória. Na verdade, a função mais superior, a função superior do nosso cérebro, né, não é a nossa inteligência, não é a nossa consciência, não é disso. É a nossa memória. Porque sem memória, a gente não tem nada. Sem memória, eu não tenho consciência, sem memória, eu não tenho inteligência, sem memória, eu não tenho talento matemático, sem memória, eu não tenho talento musical, sem memória, eu não sei nada. Se um de nós tiver alt-designer, Deus nos livre dessa outra praga, mas a gente corre o risco de perder o próprio nome, de perder a própria identidade. Por quê? Porque a gente perde a memória. Se eu não sei quem eu sou, eu perdi a consciência de mim. Já estou filosofando quase, eu estou quase filosofando, porque eu estou escrevendo um livro sobre isso. Mas eu estou falando sobre isso só para, só para falar da profundidade da nossa memória. Eu estou escrevendo um livro chamado Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Porque tudo isso está, tudo isso está profundamente interrelacionado. Então eu estou aproveitando esse tempo difícil que estamos vivendo da nossa pandemia, né, e para escrever também. Pessoal, uma coisa que eu não disse para vocês, eu também deixei isso como se fosse dado, mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, tá? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem que eu respondo na hora também. Se eu perder o fio da meada, depois vocês me ajudam, eu volto no fio da meada, mas vocês podem perguntar, podem dar sugestão para outros temas. Eu tenho tema aqui para uns 70 dias aqui, com certeza, tá? O que não falta é assunto para eu falar com vocês aqui. E eu também vou falando devagarzinho, eu não quero despejar muito conteúdo, eu quero fazer do jeito certo. Eu vou sempre revisar, colocar um pouco de conteúdo novo e vou revisar de novo, tá? Vai ser sempre assim a estrutura da nossa live. Porque eu quero que você vá aprendendo. Eu quero que esse momento de live não seja um momento de ensinagem, tá? Eu quero que seja um momento de aprendizagem. O foco na live não sou eu, o foco na live são vocês. É aquilo que eu disse uns dois ou três dias atrás, quando alguém me fez uma pergunta, né? O Túlio que me fez a pergunta. Professor, mas por que a escola faz assim? Desse jeito tão errado? Eu falei, porque a escola ela está focada na ensinagem. A escola acha que a missão dela está cumprida quando ela ensina. Não! A missão da escola estaria cumprida se ela conseguisse fazer o aluno aprender. Tá? Então, o cursinho fala assim, ó, você se matricula, eu vou te dar os melhores professores, eu vou te dar os melhores livros, os melhores conteúdos, os melhores laboratórios. Agora você se vira para aprender. Por quê? Porque aprender, cara, é um negócio que acontece na sua cabeça. Ensinar acontece fora de você. É o professor com o PowerPoint, com a lousa, com o quadro branco, é o professor em cima lá da da buretinha lá, na frente da lousa, né? É o professor falando, o professor explicando. Então, isso acontece fora do seu cérebro. Mas você está assistindo isso. Então, você tem que saber como assimilar isso, como fazer com que isso seja processado dentro do seu cérebro para que a ensinagem se torne aprendizagem. Mas então, vocês estão, vocês podem ficar à vontade e perguntar o que vocês quiserem. Bom, então, a ideia hoje seria falar